E aí eu já engreno na questão da nossa queridíssima amiga Silvana em relação ao estudo em videoaula PDFs e resolução de questões, como que você organizava? Tinha também algum método de estudo? Como é que era a revisão? Conta tudo aí pra gente É, essa essa parte eu acho que é maneiro porque eu acho que é muito pessoal, velho eu, Rodrigo, não acredito em receita de bolo eu não acredito no vídeo do cara com esse cronograma é o melhor não acho, é um conhecimento pessoal, falei por exemplo, horário eu sou um cara mais diurno pra mim estudar até 11 horas da noite nunca ia funcionar, eu precisava começar a estudar cedo, que é o jeito que eu rendia então como que eu fazia de uma maneira geral pegava o seu PDF, primeira coisa pegava o seu PDF, antes das aulas pegava o seu PDF, lia fazia o meu fichamento em cima do seu PDF porque é assim que eu estudo então, tá aqui coincidentemente, tá do meu lado eu comprei esse caderninho aqui pra fazer ele vai ele vem, velho cara, isso aqui tudo assim, de fichamento mais ou menos e aí eu fazia o fichamento do seu PDF porque pra mim era mais fácil só pontos principais eu escrevia feito isso ia pra sua aula assistia a aula complementava o meu material em cima se eu sentia necessidade as suas aulas eu assisti uma vez só praticamente todas a única que eu repeti foi PNAB que eu achei super complicado não tá muito legal foi a única que eu repeti o resto eu estudei uma vez só então era isso PDF ler o meu resumo do seu PDF aula aí eu começava a ler insandecidamente o material repetição 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 eu aprendo lendo eu sou visual eu lembro que você fala você falava do método Chico Xavier que você saia escrevendo não funciona pra mim não rola pra mim pra mim não rola eu só lia repetia pra mim contava a historinha contava a historinha pra mim criava a historinha dentro da minha cabeça e aí ia pra questão ia resolver a questão você pagava por conteúdo era o jeito mais fácil no início eu vi que isso me prejudicou muito assim eu comecei a resolver a questão de uma forma meio desvairada sabe tipo ah resolver a questão saí a resolver a questão meio sem sistematização depois eu sistematizei comecei a fazer tipo não só PNAB eu pegava fazer uma porrada de questão de PNAB beleza agora ler 8080 fazer um tanto de questão de ler 8080 beleza uma coisa que eu fiz que me ajudou muito e eu acho que isso pode ajudar outras pessoas também foi que lá pra mais ou menos metade do caminho eu zerei minha banca lá no no questões de concurso eu zerei minha banca zerei tudo comecei do zero porque isso me ajudou muito a fazer a métrica da minha evolução de como que tava então eu zerei todas as minhas questões já tinha tipo sei lá 1200 questões resolvidas zerei tudo comecei do zero isso me ajudou demais coincidentemente ou não a minha pontuação no questões de concurso é a mesma que eu tirei na prova a mesma exatamente igual ó chega arrepia que tu encontrou uma forma que respeita o seu funcionamento então tu foi atrás da questão aí percebeu que tinha que adaptar a questão já específica ali do assunto pra fazer esse controle tu chegou até tu anotava tu anotava nos teus fichamentos os seus erros das questões eu anotava eu anotava de muitas questões assim que eu via que eram tipo paradigmáticas assim cara eu errei por realmente que eu eu não sabia porque pô tinha questão lá assim que você errava você olhava cara não tem a mínima condição isso aqui não vale de nada não vale de nada não tem como agora tinha questões que eu salvava que eu deixava salvo que eu comentava pra eu olhar depois por exemplo essa questão aqui é boa pra eu revisar depois esse determinado conteúdo aqui porque eu errei a primeira vez e o erro é ele é importante nessa questão porque diz respeito sobre uma coisa do assunto que eu tenho que dominar então às vezes eu anotava então o meu método de estudo era basicamente esse funcionou deu certo teu caderno vale ouro hoje em dia é pois é então ficou bem cheinho o caderno era muito grande muito mais do que eu precisava mas eu ainda enchi ele bem tu percebeu que Rodrigo desculpe interromper mas rapidamente você à medida em que estudando resolvendo questão fazendo seu fichamento você já estava revisando tu ficou com isso do meio pro final praticamente ah sim nossa várias vezes eu desanimava por repetição assim excessiva porque eu não aguentava mais repetir o mesmo conteúdo tipo o que era mais chato estudar nossa cara a parte de legislação em si é é muito maçante é decoreba não tem outro jeito essa parte é muito complicada então por exemplo você pega a lei 8080 não tem como você escapar daquilo ali ou você decora ou você decora não tem jeito pra você fazer questão prova disso você tem que decorar é lógico que saber ter contato com a lei foi uma experiência incrível também conhecer todo esse funcionamento a PNAB por exemplo etc mas é muita decoreba aquelas portarias tipo promoção de saúde carta dos direitos usuários cara parece que juntou uma gente numa sala cada um tinha a obrigação de escrever uma frase isso virava uma diretriz uma diretriz desse tamanho eu tinha um site até na internet gerador de lego-lego era um tanto de um tanto de coisinha que não queria dizer muita coisa sabe e aí você cara como é que eu decoro isso como é que eu decoro isso comecei a fazer meio que por palavra era a chave assim grifava porque se eu bater o olho nessa afirmativa e é sempre copiado e colado eu vou saber o que é eu desisto não vou decorar tudo não vou decorar essa diretriz aqui de quatro linhas é impossível então estou fora essa parte foi muito cansativa estudar toda a parte de legislação muito por causa da repetição com certeza com certeza a parte de conhecimento específico aí nem tanto nem tanto eu achei de boa achei tranquilo o que você mais gostou de estudar a reforma psiquiátrica com certeza toda a parte da reforma psiquiátrica você ia falar da psicanálise? ah psicanálise para concurso é é sacanagem psicanálise para concurso é sacanagem é uma merda é uma merda não tem nada a ver com a psicanálise nada a ver eu olhava a questão eu falava cara eu tenho certeza absoluta que psicanalista com doutorado em psicanálise que é cabeção da psicanálise das instituições psicanalíticas errava eu tenho certeza absoluta errava errava porque é um você tem muito mais do que por exemplo Freud você vai falar de um texto específico do Freud tipo Pequeno Hans Pequeno Hans é uma obra que desdobrou para N outras coisas no concurso ele cobra um parágrafo específico do texto do Freud que para um psicanalista não faz a menor diferença nem para o conhecimento teórico do caso mas no concurso é isso que ele pode cobrar não que ele vai mas ele pode e provavelmente ele vai e não pode desdobrar eu estou organizando um curso de psicanálise agora e aí hoje eu empaquei eu estou com isso desde o início de julho fazendo refazendo 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 e assim eu não fico satisfeito obviamente aí eu estou passei o dia todo num capítulo só de neurose vai virar um livro esse negócio daqui a pouco e aí eu tento tornar algo assim específico nesse livro ele falou isso nesse livro ele falou isso aqui e aí tem que dar uma quase entre parênteses né tu gostou de estudar Foucault? gostei gostei achei ah Foucault é incrível ficou incrível cabeçudo demais nossa que cabra cabeçudo cabeçudo é você de fazer os resumos em cima do livro dele porque quando eu li a história da loucura cara é chatíssimo verdade seja dita é chatíssimo ele tem uma 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 forma de escrever que é é muito difícil é muito difícil não é uma coisa fluida não é um vocabulário simples então transformar aquilo numa coisa palatável igual você fez isso sim é incrível isso assim também é incrível o Foucault é incrível você também é incrível mas eu gostei demais e valeu a pena porque caiu muita coisa do Foucault na prova caiu muita coisa do Foucault na prova valeu a pena demais mas eu gostei muito de ter estudado foi bacana Foucault ele tem ele é difícil acho que o pior autor que eu já dei aula até hoje foi Zizek eu não sei se é assim que fala mas Zizek da psicanálise tu conhece? conheço já ouvi falar mas também nunca peguei pra estudar não já consegui já consegui entender Lacan Zizek eu desisti não dá muito certo não Lacan às vezes eu ia resolver umas questões eu via que tinha determinadas bancas que tinham uma taga com esse Zizek que gostavam muito de cobrar ele é é é meio difícil meio complicado mas pra quem tá estudando pra concurso esse direcionamento que o Rodrigo deu é fantástico é a psicanálise que você estuda pra concurso é uma outra psicanálise não é a psicanálise da faculdade ou da vida real não adianta não adianta esquece não ajuda é extremamente complicado de forma alguma não vai te ajudar vamos ver se daqui a 10 anos eu não refaço a entrevista com o Rodrigo no próximo concurso da prefeitura de Belém meu Deus já vai demorar tudo isso mas enfim no próximo concurso já é o Rodrigo D'Angelo escrevendo a continuidade da obra do Amarante vamos ver vamos ver o resto do A Mãe